Vamos mostrar agora um exemplo de saúde e disposição. Na Polônia, um homem de mais de 100 anos comemorou o aniversário correndo. Stanislaw Kowalski aproveitou o aniversário de 104 anos para estabelecer um recorde nos 100 metros. Com um tempo de 32 segundos e 79 centésimos, ele é o mais veloz atleta centenário da Polônia. E se engana quem acha que Kowalski é um atleta aposentado. Foi só depois de completar 100 anos que se tornou um corredor. O segredo para a saúde e longevidade, segundo ele, é não comer demais, dormir muito e aproveitar um copo ou dois de vodka de vez em quando. Para o ano que vem, ele planeja participar do campeonato de veteranos na Polônia, inaugurando uma nova categoria, 105 anos masculino.